Oi pessoal do TNM, eu sou Patrícia Santos, executiva da área de Recursos Humanos há 17 anos e fundadora da Empreguiafro. No episódio de hoje falaremos sobre o mercado de trabalho para quem está na melhor idade, acima dos 45 anos. Para o mercado de trabalho essa é a melhor idade, por incrível que pareça. A gente pensa que idoso é quem tem 60 anos, quem está acima dos 60 anos, é verdade. Mas para o mercado de trabalho quem tem mais de 45 anos tem mais dificuldade de recolocação, de desenvolvimento de carreira, de mudança de carreira, de oportunidades para o mercado de trabalho. O programa da companhia aérea Gol para a inclusão e valorização da diversidade. É uma iniciativa bacana que a gente trouxe para compartilhar com vocês, porque justamente valoriza quem tem mais de 45 anos. Quem considera que tem uma experiência bacana de mercado de trabalho, quem considera que por muitas vezes não tem muitas oportunidades, quem está desempregado com essa faixa etária pode se candidatar, pode pensar numa oportunidade de carreira e quem sabe até uma chance de recomeçar, por que não? Uma coisa bacana desse programa, eles divulgaram a imagem de uma mulher negra, que isso para mim também representa uma valorização da diversidade. Porque a gente sabe hoje que, por exemplo, a maior parte da população é negra e a maior parte dentro dessa população negra é de mulheres negras. E somos nós as que mais consomem no nosso país também. Então o fato do programa ter como garota propaganda uma mulher negra também valoriza a inclusão, também reforça a questão de gênero e a questão de raça. Essa é a dica de hoje, para quem tem mais de 45 anos, está buscando uma oportunidade de melhoria, de mudança de vida, de mudança de carreira, entre no site vagas.com.br, cadastre-se. Se você gostou dessa dica, divulgue para os seus amigos, para os seus pais, para as pessoas que você conhece. Peça para quem tiver dúvidas, mandar e-mail para a gente. Se você que está assistindo a gente também tem dúvida, quer saber mais sobre o mercado de trabalho, tem alguma ideia, alguma pergunta, uma curiosidade, não sei, você quer conversar comigo? Manda uma mensagem no e-mail que vai aparecer, curta a página do TNM aqui no Facebook, curta a página da Empreguiafro e acompanhe a gente que semana que vem tem mais dicas. Até lá! Legenda Adriana Zanotto